Pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Dinheiro pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Cês chamam de fake life, pra mim lei da atração Contratante paga meu cachê, essa primeira lei da atração Um homem só numa casa de espelhos, pare pra reflexão Eu sou Johnny, mas quero cash Você tá ligado no rap, eu nem dou zoom Acabar com a Andy, o J já ficou comum E o bagulho é zica, você não pega na sessão Eu te mostro como que faz mano uma improvisação É flexão, é tipo flexão mental, exercício Você viu que batalha comigo, é suicídio Por isso o bagulho é foda, você não entende Tipo lá do precipício, vou jogar sua mente E nada vai acontecer porque você é sequela Nada vai acontecer porque não tem nada nela Bagulho é muito zica, eu te explico essa parada Eu quero ver o que que cê mostra de improvisada Mando muita coisa, cê tá ligado Até porque hoje você vai sair daqui finado E nessa fita agora eu chego aqui na ativa Cê vem falar de flexão agora aqui na perspectiva Tá ligado eu chego e agora você tem até visão de bomba Mas foda-se eu tô aqui brisado Não é flexão da 3 meios de academia achando o homem bomba Mas eu sou a menina, agora eu vou falar Até porque mano eu chego e você tá calmo Eu sei que cê é magrinho meu parceiro Mas ô Reginaldo É isso rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JN Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Andy Vamos decidir no grito, confio em vocês Barulhos, barulhos pro JN Barulhos, barulhos pra Andy Levanta uma mão e segura pro JN, por favor Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete mão JN Parabéns JN Levanta uma mão e segura pra Andy Beleza Ronaldão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Eu posso dar um papo? Eu posso dar um papo aqui? E aí rapaziada? Considerei o voto de vocês, mas vocês tem que vir pra cá Por que tão questionando isso aqui, parz? Então beleza, tô confiando em vocês 1 a 0 Andy Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Toca na batalha, fami Toca na fami Mas tá suave, meu parceiro, no improvisado Eu percebi mesmo que você quer ser até um MC prateado E nessa fita você dá xilique Tá todo de anelzinho, você comprou lá na Wish Mas tá suave, meu parceiro, aqui você é freguês O foda que pra chegar demora não seis meses Mas tá suave, meu parceiro, pra falar Cê é mó barato e o frete foi mais caro Mas tá suave, meu parceiro, eu chego na conduta Certeza mesmo que eu vou voltar pra casa com a multa Mas diferente de você eu faço a minha Com um tapa na sua cara ainda voltando, tá foda Ah, cê tá ligado, nessa porra eu não brinco seis meses Já sei da onde que veio esse brinco Então vamos ver com essas ideias Cê tá ligado, você não manja na grada a plateia Bagulho é foda, cê tá ligado, eu vou que vou Cê comprou só seis malar e só de mês Chegou de seis meses, cê tá ligado, meio ano Por isso a gente tá tipo, mano, o morro do Turano Só bala nos emocionado Por isso que cê tá vendo que eu te mato nesse lado Cê tá ligado, mano, tipo na polinha Te mostrando essa porra como eu faço no sapatinho Porque o bagulho é foda, tipo um tris Desapega do rap e é tipo o LX Porque o bagulho é foda, cê tá ligado Express, você é o América Express Da hora rapaziada, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Andy Barulhos, barulhos pro JN Andy 2 a 0